E aí pessoal, voltamos aqui, muito das horamente, a última parte nós estávamos investigando a casa Osaka, né? Descobrimos que tinha um quebra-cabeça aqui e fomos direto pra parte subterrânea que abriu, né? Do quebra-cabeça E temos uma chavinha das horas agora, essa chavinha, eita porra Olha só quem tá aqui, Miyako Safada Essa chavinha serve pra libertar Maio que tá aprisionada, né? Me quebrou a pedra, fila da puta Chupetudinha Vai tomar Fatal Freire pra deixar de ser puta, cadela Tomar Fatal Freire nas tetas, cadela Se abaixou, rampeira Cachorrinha é demais, você, hein? Venha, cadelona Sumiu Fica gastando não, vagabundo miserável Ali Tome no olho O que é isso? Filme zero, coisa linda Tô mais fora de todos Vamos guardar pro chefão Sinto sua falta Sinto sua falta Ela tá falando do 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 Masumi, né? No dente Quase foi pra mim super rapidamente Onde tu estás? Tá pra cá Vai Puta freire Se gemeu Sentiu a vibração na bunda, vagabunda Cadê isso tu, piranha? Ai, Deus Está pra lá de cá Ai Miserável chupeteira Me enganou demais Putinha Fiquei sumir e aparecer não, cadela Fiquei chorando não Ai, Deus Ai, pai Super rapidamente Sentiu? Cadê ela, mal amada safada? Deixa eu ver se não deixa nada, né? Morai logo, piranha Morreu, nada sobrou Agora nós temos que voltar Tudo passava maio A música é muito satanista Tomara que não apareçam capetas aqui Que eu vou fugir Eu tenho que dar save no caminho também Que eu estou esquecendo de dar save toda hora Ai, meu Deus Pra onde é? Pra lá, né? Pra lá? Nossa, o maior gigantesco caminho vai ser agora, hein? Cuidado Cuidado com os cão Dá uma impressão de que vai aparecer o fantasma do nada, né? Muito maligno isso Passando de novo tudo Essa bosta aqui Vai lá ponte de novo também A nadadeira vai estar lá Será? Ai, ai Chegamos aqui Mais um pouco Altas andação Essa pontezinha é muito misteriosa Olha a câmera das horas Acho que não vai aparecer, não É bem aleatório esse fantasma, né? Tem hora que aparece Tem hora que some Tem hora que não aparece Nenhum Bonito esse de lugares Agora vamos para ali Eu acho que pela entrada ali Tá bloqueado, eu acho Vamos ver Ai, ai Só por aqui Dá as horas Muito bonita, né? A lanterninha apagou Vixe Parece que ela só funciona quando você sai Essa saia da Mirro Parece que ela Aquele pano que as velhas costuram, né? Muito estranha Lembrando que teve O design delas foi modificado também, né? Além do jogo inteiro ser refeito do zero Na versão do I Todo o cenário foi refeito E a personagem foi refeita Três véio ou dois véio? A personagem foi refeita E A roupa foi modificada, né? Vários detalhes das horas na roupa Totalmente supremas Mordei meu olho Sai, prostituta Essas porra, ela tá forte Eu vou matar eles com o CCT1 Me detiro nessas putas As putas do zóio fudido Não me morda, fila da puta Essas mães é galinha Mano do céu Não era nem isso que eu ia falar Mas tudo bem Chimpar uma pacote de erva aí Farinha verde Tá frio do dente, podre Toma mais Carai, que porra é essa? Morreu? Véio, deu uma gemessão satânica ali Essa porra tá andando rapidamente Para de ser burra, vagabundo Era pra apertar a câmera, ó Desgraçada Que cadela inútil Cadê o outro fila da piranha? Tá aqui os dois, o arrombado Um morreu, né? Dois corno aqui Carai, vai te fuder Tem botão de esquivação aqui nesse bicho, não? Coisa de putinha Tem que tomar cuidado Porque a minha pedra acabou No espelho, né? Duas putas tomaram na cara Foto dupla do satanás Alguém morreu O véio! Esse véio é muito rápido Vai se fuder Temos que fugir, meu O outro morreu Sobrou apenas um boi Quase me quebrou os pés Olha, ponto fraco liberado Olha, esse aqui não levou nenhum tapa ainda Toma, piranha Muito rápido Quer dizer, demorei muito Essa sala é muito escrota Eu odeio Toma, piranha Ponto fraco Na bundinha liberada Cadê? Trouxa Se flascou Totalmente Joginho escroto Ai, Deus Vamos lá Salvar a vagabunda Infelizmente Vou ter que pegar ela de volta Maio não está aqui Eita porra Como que aquela vagabunda fugiu Cavou o chão, menina? Pira Caderninho da Maio Anotação, né? Itzuki Desculpa Eu queria te ver Eu quero ver você E falar o quão Arrependido eu estou, né? Sinto muito sobre Tito Eu sei também Menino do cabelo branco Olha só Visões infernais Itzuki Vocês dois vão sozinha Não olhe para trás Espera, Iai Não me deixa para trás Não acredito nisso não Eu não me lembrava disso Ah, mas ela não se machucou tanto Que nem a Maio, né? A gente não consegue achar outra Ela foi pega A Iai vai voltar para me ajudar Ela irá Só que ela não teve coragem para voltar Ela ficou tão em choque que fugiu É triste isso, né? Porque as duas prometeram ficar juntas Enquanto isso Nós estávamos ajudando A vagabunda A fugir da lei E a putona saindo Com os poderes do satanás Que ela tem A daqui corre bem, né? Com a perna toda estraçalhada A vagabunda Vá diazinha Olha só Nigue Nigete Mata oite Kuno Fuja Nigete Nigete, né? Mata oite Kuno Eu quero te ver de novo Acho que é isso Só que ela escreveu em Hiragana e Katakana, né? O uso alfabeto Não utilizou as palavras em kanji Vamos embora Vamos para a casa Kiryu agora Resolver os mistérios que tem lá Agora sim Caralho Acho que era as três famílias mais importantes dessa região aqui Dessa vila, né? Três casinhas das horas que nós vamos fazer altas coisinhas satânicas Bom que tem um save Muito bonito Vou dar save lá fora Quero sair logo dessa casinha Dessa porão escroto fedorento Cê é doido Ó o medo desse porão aqui Sai fora Imagina você morar numa casa das horas dessa Mas tem um porão escroto assim embaixo Cheio de capetas Tá até um friozinho na coluna De pensar essas coisas A materna ligou É a lamparina suprema de pedra Mas olha que tem um jardim pra colocar uma dessa, né? Agora partiu Vamos lá Ai ai Agora só falta a cadelinha que ele ia aparecer de novo Não, ficou de boa Eu vi que eu não quis matar ela A safadinha ficou nadando na água Triste E solitária Trouxa Será que o item que tava aqui voltou? Não, já pegamos Mas tem que pegar o pé de espelho Aquela lá Aquela porta ali de cima que nós investigou aquela hora Ela não abre, tá? Vixe, que porra é essa? Mas olha Bacona Pô, meu Deus Uma vagabunda Que maligna desse fantasma Mulher do corredor Muito satânica com essa velha E é uma velha muito maligna que eu tenho medo Falando em velha Tem o fantasma de uma velha Que empurra um carro de bebê No Fatame 3, né? Só que ela aparece perto do final do jogo, acho Aleatoriamente Muito vagabundista Aquela velha Sobe tudo de novo Vamos ver o que é isso Já entrei em choque já que vi o fantasma passando aqui, né? Será que está distracada essa portinha? Bloqueada Ai A puta deu o pescoço quebrado Sempre tem que ter uma vagabunda dessa E essas putas costumam ser muito maléficas Tome Sinta mais Mais uma vez Foi rápido, né? Falta pra mim Caiu o trouxa Ainda bem que não tem aquela Aquela ceninha Quando mata os fantasmas Igual a do Fatame 1, né? Que A tela fica congelada E a A alma do fantasminha estoura Porque aquilo lá é obrigado a ver, né? Então aqui não teve isso Ainda bem O fantasma não deixou o item? Não E agora? Não há mais nada a se fazer aqui Eu acho Aí, velho Cadê isso? Falou da passagem, né? Da passagem subterrânea E do Que é a da terra E a do céu A casa Kiryu e a casa Tachibana Estão conectadas pelos corredores que se chamam As casas gêmeas As sacerdotisas gêmeas vão ficar aqui Antes da cerimônia ser Aparentemente Antes da cerimônia acontecer, né? Elas tem que estar aparentemente limpas Aqui também Durante a limpeza Elas não podem Não são permitidas Sair Elas tem que Elas tem que passar Mas elas tem Livre passagem Entre as duas casas Olha, elas só podem ficar dentro da casa Ah, então aqui é menos agressivo Isso aí, né? Porque no fato da frame 1 As sacerdotisas tem que ficar presas numa cela E não pode ver ninguém, né? As pessoas que Que faz as coisas pra elas Tem que usar máscara e tudo Elas não podem ter contato com ninguém Mas aqui não Aqui não precisa de máscara Aqui não precisa elas ficar presas em uma cela só Elas podem passar pelas duas casas Mas tipo, não pode sair, né? Assim pro Jardim, assim, essas coisas A ponte do segundo edar Da casa Tachibana É chamada de A ponte do paraíso E a ponte lá do subterrâneo Da casa Kiryu É chamada de A ponte da terra A ponte da terra Também se conecta Às passagenzinhas Que tem lá por baixo Todas as passagens lá São cavernas naturais da vila Lá no ponto mais profundo Tem o lugar proibido Apenas uma certa classe De padre da cara tampada Pessoas que são chamadas de mourners Podem ir lá Mourners é os... Significa pessoas que estão de luto, né? Significa que são aqueles Cara da cara tampada lá Ah não, são duas pessoas diferentes Os mourners São outros E os... Aqueles ali é o espada, né? São dois tipos de fantasma diferente De pessoa no caso, né? Parece que o portão do inferno Está aqui E o ritual proibido Tem que ser feito Lá no subterrâneo Muito maléfico isto Sabe, hein? Só isto? Suridake dei E agora, merda? Será que é possível agora Investigar a portinha? Será que se destrancou? Lá também de sozinha? Ou será que vão ter que passar Pela subterrâneosidade? Porque não estou me lembrando Tranca dessa bosta Por cima não vai dar E lá embaixo? Isso tem a porta do projetor ainda Será que abriu? Estranhamente Vamos investigar lá Antes de dar save Quem sabe, né? Começou de novo a putaria Mas pegou um filme novo, né? Uma porta de armário E tem alguém lá dentro Algum demônio do armário É a Tito C Só isso? Que bosta Ela tinha um problema de visão E ela andava com os sininhos Amarrados no braço, né? Pra os irmãos saberem Onde ela andava Vamos dar save e encerrar Essa bosta aqui Acho que agora Nós temos que entrar Na outra casa E a chuvinha continua aqui, hein? Vixe, vai ser o dia inteiro Mas é bom Eu gosto da chuvinha Só o frio Que eu estou tristemente odiando Eu acho que é isso Eu acho que agora A gente vai poder entrar Na outra casa Estará disponível Vai Homem entrando É o Masumi Muito rápido Masumi estava fazendo Nossas investigações aqui, né? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Graças a todos do mundo E fui embora E cheguei Tchau Muito desordem Tchau Tchau Tchau